E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean-Polvi, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês o jogo novo do Bob Esponja, o Bob Esponja Cruz Cook-Off. Pra quem tá na minha Twitch, eu comecei a usar a Twitch hoje, e agora as lives de Clash Royale, Soul Park, Phone Destroyer e Wild Rift, quando lançaram, vão ser todas no Facebook. Na Twitch vamos ter live de tudo, aqui no canal no YouTube a gente vai se dedicar somente a vídeos. E quem sabe um dia uma live respondendo alguma coisa, ou comendo alguma coisa, sei lá. Mas a gente vai trazer somente vídeos por enquanto, e pra vocês que querem ver minhas primeiras impressões, é só seguir a Twitch, tá aí na descrição, beleza? Então vamos lá, esse jogo aqui é um jogo de cozinha, e obviamente você pode cozinhar no Siri Cascudo, né? A gente tem o nosso Bob Esponja, e ele a gente tem vários visuais. Além do Bob Esponja, a gente pode conseguir o Patrick, nível 10, e o Lula Molusco, no nível... Não sei o nível, né? A gente tem as roupas aqui, como sempre eu tenho a só normal, né? Máquina de garra também. É um processo de pay-to-win, é um jogo pay-to-win, obviamente. Eles fazem jogos bonitinhos assim, pay-to-win, porém, só gasta quem quer. Eu, por exemplo, não gasto em jogos pay-to-win. Eu jogo dois jogos pay-to-win, que é o Clash Royale e o Soul de Pac-Man Destroyer, porém eu não gasto neles, porque eu prefiro comprar jogos completos, né? Mas quem gosta de pagar não tem preconceito, não. Mas eu acho que é injusto um pouco, né? Mas, foda-se. O que importa é ser legal. Vamos lá. Aqui a gente tem uma loja, onde a gente pode fazer alguns upgrades. E aqui nós temos umas coisas para decoração e o interior, beleza? Aí, aqui a gente tem algumas conquistas. Eu vou pegar a minha primeira conquista, um diamante. que, como todo jogo pay-to-win, eles começam dando a moeda que custa dinheiro no jogo no começo e depois vão parando até você ter que gastar. Aqui, por enquanto, como está no beta, poucas pessoas jogaram, mas vão ter campeonatos para ver quem é o melhor chefe. E estamos aqui nos top 3. Eu estou no top 3 aqui, não sei se do servidor, né? Mas eu acabei de jogar, só fiz o que apareceu na Twitch e já comecei a jogar. Aqui a gente tem o mapa, a gente pode ir para o mundo, mas os únicos lugares que a gente pode entrar é a casa do Bob Esponja, por enquanto, onde a gente vende as panquecas, né? Depois, provavelmente, a gente vai para o Siricascudo vender hambúrgueres. Aqui você tem aquela famosa opção dos jogos pay-to-win de assistir um... um... anúncio para dar dinheiro para eles, muito dinheiro para eles e ganhar pouco dinheiro em troca. E isso custa uma gema, ganhar uma gema. Mas para mim parece mais um diamante que uma gema. Então, acho que a tradução foi bem errada aí. Aqui nós temos alguns prêmios das máquinas de garra, né? Mas custa muito caro, custa 40. E olha o precinho das gemas ou diamantes. O 8,49 é o mínimo que você vai gastar com isso. Ai, peraí. Liguei o play ali sem querer. Beleza. Então, é isso. Não vamos ficar reclamando do pay-to-win, não. Vamos jogar para vocês verem a gameplay aí. Se vocês quiserem, vocês baixam. Vamos pegar o presente de pré-registro. Porque eu me pré-registrei nesse jogo, obviamente. Eu me pré-registrei em vários jogos. Normalmente as pessoas são exibidas. Ok. Então, vamos jogar aqui. A gente entra na casa do Bob Esponja e vai fazer as panquecas, né? A gente vem aqui no 4 aqui. Estamos na quarta fase, né? Para vocês que querem ir lembrando. Para vocês que querem ver as primeiras impressões do vídeo. Se inscrevam aí na Twitch. Se vocês querem ver o Clash Royale, o Soul Park, o One Destroyer e o WeDrift que vão lançar. Vão no Facebook, ok? Vocês vão me ajudar bastante se vocês forem lá. E também, na quarentena a gente vai ter muitas lives todo dia. Não sei quando vai ter live quando acabar a quarentena, né? Mas, quando tiver quarentena, seja uma pessoa vendo, seja nenhuma, seja 100 pessoas vendo, vai ter live todos os dias aqui, ok? Então, vamos lá. E vídeos também. Beleza. Vou mostrar para vocês como funciona o jogo. Aqui a gente vai colocar... Como agora a gente tem 3, a gente vai colocar 3 panquecas. Elas já estão assadas. A gente já coloca no prato. Coloca 3 geleias e já dá para as pessoas aqui. Beleza? Já fazemos mais. E é assim que funciona o jogo. A gente vai vendendo. É igual o jogo 1, um jogo que já vem no Windows, né? Não sei se vocês estão lembrados. A gente vai fazer 3 panquecas aqui. A gente tem que ficar de olho no tempo também. Dar 2 cafés ali para aquele camarada. Aquele camarada está parecendo eu, que só tomo café o dia inteiro. Colocar mais 3 aqui. E com o tempo, quando você começa no jogo, você só tem 2 desses negócios aqui. Desses pratos, né? Desses negócios de hambúrgues. E como vocês podem ver, eu gosto de panqueca, né? Que é o que eu estou falando. Então, vocês podem ir adquirindo mais. Eu adquiri mais. No começo do jogo, eu já adquiri mais. Então, vocês tem que tomar cuidado para não queimar. Se queimar, vocês tem que apertar o botão 3 vezes. Clicar 3 vezes no botão. Para tirar a panqueca queimada. Até agora eu não queimei nada porque essas primeiras fases têm sido fáceis, né? Essa primeira fase para valer, na real. Os restos foi tutorial. E novamente eu vou falar do tweet. Eu estou divulgando muito o tweet porque a tweet é muito melhor para fazer live. O YouTube é só vídeo mesmo. Então, é isso aí. A gente tem a opção de ganhar mais smiles com anúncio. Isso torna o jogo pay to win. Minhas considerações. Achei o jogo legal para a proposta dele. Porém, extremamente pay to win. E não vale a pena gastar dinheiro. Olha só, já está tendo anúncio. Não vale a pena gastar dinheiro num jogo desse, tá? Eu vou falar dos jogos que valem a pena. Clash Royale e South Park Fun Destroyer. Também não vale a pena gastar dinheiro neles. Porém, eu gosto muito de South Park Fun Destroyer e de Clash Royale. Mas mesmo assim, não gastaria. Eu só pus uma vez no South Park Fun Destroyer porque eu ganhei 6 reais grátis da Google Play. Eu precisei pagar só 4 e mesmo assim, meio que me arrependi por ter comprado uma coisa para sempre, beleza? Vamos ver uma máquina de garra aqui. A gente pode jogar uma vez grátis. Isso aqui eu não testei ainda. É um sorteio, né? Vou receber um novo item. Ah, mas eu já tinha um uniforme de ser cascudo. Ah, não tinha não. Beleza. Aqui, pá. Estamos com 1.500. Olha só, esse chapéu é clássico, hein? Da época que ele canta. Olha que legal. Agora vamos ver. O gráfico do jogo é bonitinho até. Porém, não é um jogo que eu vou jogar novamente. A menos que vocês queiram. Não é um jogo que me interessou muito. Não é um estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto de jogos de estratégia. Mas, enfim, eu fiz a inscrição e eu vou trazer mais vídeos assim. Pelo menos um por dia, beleza? E não se esqueça aí. Se você quiser ver minhas lives de Clash Royale, Surtipakon, Destroyer, Wild Rift, curta uma página no facebook.com.br ou Povilogamer. Se você quer ver minhas streams de vários jogos, inclusive Minecraft Dungeons, quando lançar que vai ter vários vídeos e várias lives, vai na twitch.tv barra polviceis, beleza? Instagram polviceis. Discord aí embaixo, WhatsApp aí embaixo. Em breve a gente vai ter um cupom da AMI pra vocês ganharem 10 reais a cada compra, no mínimo. E mais algumas coisas aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.